Como a Vesper pode contribuir para o compartilhamento de meios e interconexão entre as empresas? A interconexão para a Vesper é importantíssima neste momento. Como se sabe, a Vesper, tanto a Vesper da região 1, que vai do Rio até o Amazonas, quanto a Vesper São Paulo, pretende entrar em operação até o final deste ano. A interconexão materializada é muito importante. A interconexão materializada em contratos que nós estamos fazendo com todas as empresas do setor de telecomunicações é importantíssimo porque marca a disponibilização do nosso sistema interconectado às outras empresas e, da mesma forma, faz com que viabilize a operação do nosso sistema de telecomunicações em congraçamento com o setor de telecomunicações. E isso dá algum benefício para o usuário? Sem dúvida. É isso que viabiliza a operação da empresa. Portanto, os nossos usuários e os usuários das demais prestadoras de serviços de telecomunicações dependem dos contratos de interconexão. E qual o papel da Telebrasil para o setor de telecomunicações? Eu considero a Telebrasil uma das instituições mais importantes no setor de telecomunicações hoje em dia. Existe até uma palavra que eu acho que define a ação da Telebrasil que é congraçamento. Mas não é só isso. A Telebrasil propicia uma real interação entre os diversos setores, sub-setores dentro do setor de telecomunicações. Fornecedores, operadoras de telecomunicações, empreiteiras, até eventualmente usuários, como tem acontecido. É uma instituição que efetivamente pode... Se tornou um fórum adequado para a discussão dos grandes problemas de telecomunicações. E a realização desses painéis, então, se torna fundamental para a discussão dos problemas? Sem dúvida. Até porque a Telebrasil é constituída de profissionais, de elementos de notória especialização e experiência no setor de telecomunicações. Portanto, são pessoas que podem escolher os temas que realmente afligem e passíveis de serem discutidos pelos profissionais de telecomunicações. Portanto, todo o painel Telebrasil é efetivamente um grande encontro que se faz e realmente muito produtivo para o setor. Quais as consequências da privatização para o setor? As consequências já começam a se mostrar naturalmente. A privatização veio com a competição. E a competição, ela está propiciando uma maior agilidade na entrega dos acessos de telecomunicações. Isso é notório. Ela deverá também apresentar uma redução de preços e tarifas, o que impacta o relacionamento direto com o fornecedor. E, negavelmente, a qualidade dos serviços de telecomunicações deve melhorar fundamentalmente em razão da privatização, uma vez que agora se pôde fazer investimentos de muita monta para o setor de telecomunicações pelas empresas que são os novos parceiros em telecomunicações que chegaram ao Brasil. Um dos assuntos mais discutidos no painel é a reforma tributária. Como é que o senhor vê essa questão? Essa é a grande oportunidade que nós temos para se fazer justiça às telecomunicações. Hoje, serviços de telecomunicações estão no mesmo nível, são considerados pela legislação como os produtos supérfluos. É hora de se, efetivamente, se encarar a telecomunicações como um serviço básico, efetivamente, e fazer com que as alíquotas incidentes sobre os serviços de telecomunicações sejam mais justas. É preciso também que na reforma tributária se considere a não existência mais dessa grande diversidade de alíquotas que existem, particularmente no ICM, no ICMS, para os serviços de telecomunicações. Nesse sentido, um trabalho muito importante está sendo realizado e capitaneado pela TeleBrasil, que é a bandeira de uma sugestão para que se faça a redução do ICMS, a redução gradativa do ICMS. É, portanto, a oportunidade que nós temos de trabalhar nesse sentido. Um ponto importante, tivemos aqui no painel TeleBrasil já uma reunião a respeito disso, é a discussão sobre um trabalho feito pela Fundação Getúlio Vargas, patrocinada pela Brafix, a CEL e a TeleBrasil, no sentido de fazer com que a gente possa usar esse trabalho como uma bandeira para que possamos convencer as autoridades, os políticos, a sociedade em geral, da necessidade de se tratar de forma apropriada os serviços de telecomunicações no que concerne à tributação.